Olá, Rosa Viva, Master Coach! Vamos falar um pouquinho sobre a pessoa que busca uma formação de coaching. Quando a pessoa busca trabalhar nessa área, é importantíssimo que ela goste de trabalhar com pessoas. Todas as ferramentas, as técnicas, o processo em si, ele é voltado para a alta performance humana, para a evolução da pessoa enquanto ser humano. Olhar para isso, se identificar com isso, criar essa conexão é imprescindível para quem deseja ser um bom coach e fazer a diferença na vida do seu coach.